Comecei a trabalhar com a Cameo em março desse ano. Na semana passada, pra essa, percebi que a máquina começou a cortar torto e desigual. Mesmo sem o print and cut. A Cameo que você está usando é qual? O Silhouette Studio que você está usando é qual, tá? Se você está usando uma máquina anterior, a Cameo 4 e a Portrait 3 e a Portrait 3, quando eu falo Cameo 4, gente, entenda ser Cameo 4 normal, Cameo 4 Pro e Cameo 4 Plus. Tá? Toda a linha da Cameo 4. Se você está usando uma das máquinas da linha da Cameo 4, a Portrait 3, você precisa atualizar o seu Silhouette Studio sempre que sair uma versão nova. Por quê? Porque a atualização do firmware dessas máquinas vem com a atualização do Silhouette Studio, tá? E geralmente quando acontece isso daí, a máquina está bem. Daqui a pouco ela começa a ficar meio doida, pode ser que o firmware dela desatualizou, tá bom? Ponto um. Ponto dois. Se você está usando uma Cameo 3, Portrait 2, Curio e tal, as máquinas mais antigas, você precisa atualizar manualmente o seu firmware, tá bom? Então tem que, cada tanto você tem que atualizar. Eles lançam lá no site, inclusive eu tenho dois destaques aqui no Instagram. Um destes destaques é a atualização do firmware, tá? Para quem não encontra onde está, você arrasta para cima, que tem a atualização. Se você está usando Cameo 4, Marcos, estúdio V4, gente, não é suficiente. Porque tem vários V4, tá? Tem V4.4, tem V4.3, tem V4.4.522, que é a última versão. Então atualiza para a última, tá bom, Marcos? Outra coisa. Se é depois de trabalhos repetitivos, pode ser que você precise limpar os registros do seu computador, reiniciar a máquina, pá, para dar aquela limpeza geral no computador. Corte torto e desigual, geralmente... Não tem nada a ver com a lâmina, tá, gente? Geralmente, corte torto e desigual tem a ver com a base e basicamente com a base com os coletes. Se o seu material está solto em cima da base, ou quando a lâmina passa, ela mexe o material, é isso aí que está causando o problema, tá bom? A gente precisa dessa fixação que eu falei para vocês antes. Beleza? Beleza? Beleza?